O Espigão foi a campo determinado a dar o troco no Motoclube, afinal o Azulão foi goleado em casa por 5 a 1 contra este mesmo time do Moto ainda no primeiro turno. Em apenas 8 minutos, Jamison Caju sai mal do gol e Adelan toca por cobertura, abrindo o placar. Rob responde em um chute rasteiro. Aos 26, triangulação pelo meio. Rob se livra da marcação e arrisca. Agora acompanha este lance. O árbitro Fled Santos vai aplicar o cartão amarelo no jogador do Espigão. Mas daí veio o Ricardinho para defender o companheiro impedindo a passagem do Fleds. Se a moda pega... Wagner tenta colocado, mas o Charles se estica todo para atirar. E olha o Claudinho como joga fácil. Faltou só o gol. Nos acréscimos, Adelan tira tinta da trave. Pensando em dar o troco no Motoclube, Omar aparece de surpresa e Jamison Caju defende no susto. Daí as coisas desandaram no Moto. O Juliano tinha acabado de entrar e levou o Vermelho. Então ficou fácil para o Espigão. Pois logo em seguida, Danilinho arrisca de fora da área. E Jamison Caju aceita. Viu como ficou fácil com um a mais? O Rob ainda foi derrubado na área, mas o árbitro Fled Santos nem ligou e os mortenses ficaram irritados. Aos 25, Claudinho é recompensado pelo desempenho na partida ao fazer o terceiro no Azulão. André Merenda tenta ao menos diminuir a encobrança de falta. E parecia que a defesa ao Virrubro estava com medo do Claudinho. Que atrapalhada, hein? E o Ivan tentou a última catada do Moto na partida. No primeiro turno, a equipe do Espigão foi goleada em casa por 5x1 contra esse mesmo time do Moto. Hoje, o time do interior deu o troco, goleando por 3x0. O resultado foi a despedida do técnico Leon Silva da equipe ao Virrubra. No futebol acontece, né? Mas infelizmente a gente foi inferior lá e superior aqui, né? As coisas não aconteceram, a bola não entrou, eles foram felizes em ter feito 3, 5 gols lá. A gente fez 3 aqui, a gente vai com os 3 pontos para casa, muito feliz. Ficamos um pouquinho acanhados com o nosso primeiro tempo, mas no segundo tempo o volume de jogo alterou mais. Santo é que saiu mais gol e, graças a Deus, saímos hoje com 3 pontos importantíssimos para nós, que a gente praticamente iluminou o nosso concorrente direto, que era o Moto hoje. E é isso aí, agora trabalhar forte para domingo enfrentar o líder da chave nossa aí dentro de casa. O Moto veio com tudo, o Moto vem bem armado pelo Leon e a gente esperava essa pressão de início. Graças a Deus a gente conseguiu sair nos contra-ataques e o objetivo foi alcançado, que é os 3 pontos. Se sente vingado, afinal o Motoclube goleou lá em Espigão por 5x1, quase custou seu cargo e hoje deu o troco aqui em Porto Velho. Não, isso é natural do futebol, é aquilo, o Leon ganhou de 5x1 e a diretoria teve calma de continuar comigo no cargo. E a mesma coisa agora, a gente conseguiu essa vitória importantíssima e a gente tem que valorizar as pessoas aqui da nossa terra, como o Leon, o Guido, que tem feito esse trabalho maravilhoso no Moto. E agora o Espigão tem que dar continuidade para não deixar a peteca cair, não podemos sair do G4 de maneira alguma. A gente ficou com a menos, com a menos complicou um pouco, mas a gente correu ali, tentou, infelizmente não deu, mas vamos trabalhar para que no próximo jogo a gente possa vencer e voltar alegria ao time do Moto. Agora vamos levantar a cabeça, porque não tem nada perdido, já temos jogos aí, dá para classificar para o G4 ainda. Vamos voltar semana, chegou o técnico novo aí, vamos trabalhar, vamos ver o que ele vai passar amanhã e levantar a cabeça. Agora o próximo jogo contra o Ariquembers, vamos buscar esses 3 pontos lá, que é difícil. Tchau, tchau.